Salve, amizade! Como é que vai você? Bom dia pra você que estiver de dia, boa noite, se você estiver assistindo à noite. Essa é a nossa sessão, pintada por mim, toda semana, toda quinta-feira, ao meio-dia, eu trago algum conteúdo que envolve minha carreira, alguma curiosidade, alguma história, algum som, e eu espero que vocês estejam bem. Também, conforme prometido, eu vou trazer com muita satisfação, muita alegria, muito prazer, muito amor, muito som, as minhas comadres da Negresco Cis. Eu espero que vocês gostem. Valeu! O povo clama pelas Negresco Cis e é muito lindo a gente poder se reunir aqui. Eu quero agradecer, desde já, vocês estarem aqui comigo, minhas maravilhosas, que eu amo, que eu sou apaixonada, que eu sou devota, que, enfim, que eu amo mesmo, que eu tenho muitas memórias e vontade e desejo de estar perto e de saber o que vocês estão fazendo, e eu queria começar essa conversa abrindo, na verdade, antes de tudo, perguntando pra Thalma, porque Thalmíssima, você está em outro polo, e eu queria saber como é que está aí o momento, a quarentena, como é que você, você já está vacinada, amiga? Não, ainda não. O Brian está, porque ele é professor, então tem que... Eu acho que abre para as vacinas agora no meio de abril, abre em abril. Meio de abril, aí você pode fazer, marcar uma sessão, marcar um... É, matar uma data pra um mês e meio pra frente. Trabalhos essenciais e por idade também, acho que mais de 60 também, super. Vai demorar, assim, eu acho que eu consigo ser vacinada, tipo, final de maio, junho. Mano, imagina a gente, Annelise. Está por idade aqui, né? Começou com as pessoas com mais de 95, e aí está crescendo, agora está 65. Então, no cálculo, a gente ainda tem uns meses aí, pra chegar a nossa vez. Aqui o Biden falou que dia 4 de julho vai estar todo mundo vacinado, eles têm esse plano, e é isso. Bom, e aí eu queria que vocês me ajudassem aqui nas memórias, que eu fiquei pensando nas negreias, que a gente começou. Foi no Vagarosa mesmo, no Bubuia? Ou a gente fez alguma coisa antes? É, não, eu acho que foi ali mesmo. Porque depois, eu lembro do Umbabaraúma com o Jorge Ben e o Mano Brau, mas depois, né? Depois, eu acho que foi no Bubuia, sim. É, foi, foi sim. Eu tenho um áudio da gente, tipo, a gente ensaiando no Bubuia, meio fazendo melodia, aí pensando na letra e tal. Sério? Eu acho que é o primeiro encontro. Eu fiquei puxando da memória que a gente sempre compartilhou muito desse desejo de fazer um paredão vocal a serviço de outros artistas. É isso, né? Ah, é tão sonho, né? É tão lindo o vocal, é tão lindo quando abre as vozes e tal. Eu acho demais. Qual é a relação de vocês em fazer backings, em pensar backings, em colocar backings nos sons de vocês? Como é que é isso pra vocês? Pra mim, é, tipo, fundamental. Eu acho que eu nem consigo pensar numa canção sem backing, cara. É meio até um vício. E a figura das backings, né? De estar a serviço de alguém, me agrada profundamente, assim. Eu também, como uma tímida, eterna, no palco, sempre curti estar no palco, mas, tipo, a serviço de outra pessoa, sabe? Ali fazendo a massa. E também por paixão da música que a gente tá falando aqui, que é a música da Jamaica, enfim. Muitos backings são maravilhosos em vários estilos, mas, sei lá, na minha opinião, os backings jamaicanos têm um... E aí eu queria que vocês falassem um pouco da relação de cada uma de vocês com essa parada de back. Cara, pra mim é super orgânico, né? Porque eu comecei cantando com o meu pai, que é um artista que eu vi, a pessoa que eu mais vi executar a música na vida. Todo o trabalho dele, toda a obra dele, toda a musicalidade dele sempre contou com três vocalistas. No caso, né, da música do meu pai, que tem uma construção literária, essa função, ela era sempre uma função de resposta, de desafio, de conversa. Porque as letras já eram letras que contavam histórias, tudo era muito teatral. Então, elas eram quase personagens. Era um lugar de backing diferente do soul, da black music, ou até mesmo da música jamaicana, que tem mais esse lugar, desse suporte harmônico. Claro que isso também aparece. Mas, né, eu via essas mulheres, né? A Suzana, que até é prima da Cell. Maravilhosa, Suzana Salles. Ah, eu não sabia! É minha prima. Ela é prima, nossa querida, né? Eu amei essa descoberta. E eu via a Suzana, assim, quando eu era pequena, ela parecia uma bruxa, porque ela canta muito agudo. Muito. E ela fazia umas caras, ela entrava totalmente no personagem, a Virgínia Rosa, que aí era a Contralto, a Vânia Bastos, enfim, isso ficava mudando, né? Mas por muito tempo foi esse trio. Depois entrou a Alzira, às vezes tinha uma TT. Então, a vida toda eu via essa função das vocalistas. E quando eu comecei a cantar e ir para o palco, meu pai me convidou para ser vocalista num show. Era eu e a Yara. Eu e a Yara. Você viu esse show no Crowne Plaza? Não, esse show não foi o show gravado que passou na Cultura no Faro, não. Ah, não, esse era o ensaio, mas era nessa época. Ele gravou o programa ensaio e aí convidou a gente para ir fazer o programa, mas a gente já estava com ele ali fazendo alguns shows. Então, eu sempre tive, assim, a função no meu trabalho também é bastante presente. Eu, talvez por essa influência, pela influência das coisas que eu busco, né? Isso que acho que você está trazendo aqui, discutindo, que é a música jamaicana, que também acho que é a música que eu mais ouvi muito também por essa influência, né? A música jamaicana e a música negra americana, no geral, acho que era uma grande... Fora a música brasileira, né? Mas do que não estava perto, do que tinha um brilho diferente, eu acho que eu cresci decorando todos os vocais de I-3s. Eu fui fazer um show outro dia cantando Bob Marley e eu tive muita dificuldade de fazer o lead. Eu não dava para o vocal, entendeu? Eu não conseguia. Meu, mas essa ideia é ótima. Você cantar a música inteira só nas... Na perspectiva da backing. Na perspectiva da backing. Pois é, não sei se vai acontecer com vocês cantando o Marley, mas para mim é assim. É difícil, né? Super. É muito, foi muito difícil. Falava, nossa, Annelise, fica aqui, esquece o vocal agora. Cara, é muito. E principalmente elas, né? Que é um organismo, assim. Que aí é corpo, é a dança, é os timbres. É muita beleza, né? E sempre teve um lugar de destaque muito importante nas canções. Sim. Isso também é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Elas tinham um nome, né? Elas não estavam sendo simplesmente um suporte apagado, assim. É. Que acontece muito, né? Sim, muito, muito. Até, só fazer um parênteses. Eu tô apaixonada pela voz dessa cantora que chama Liane Larrava, sabe? Eu não sei pronunciar o seu nome. Eu sei. Eu sei. Sabe quem é, Thalma? Sei, sei. Aí eu me apaixonei pela voz da gata e fui buscar, né? Histórias dela, fui entendendo, não sabia quem ela era. E falei, gente, quem é essa absurda? Quando eu fui ver, ela era bem que invoca. Eu tava, tipo, ali, quietinha, assim, super. Um pouco me remeteu a isso que a Annelise fala. De repente, você vê aquele estrondo, sabe? Enfim, só me ver esse parênteses. Mas é interessante, né? Com o filme. Fale. Eu acho que chamou um passo de estrelato em português. Não lembro. Ah, sim, sim. Que é um doc sobre as pocaísticas. É divino. É sensacional. Ouvir algumas, né? Porque tem umas que querem ser cantoras e ter carreira solo. Mas a maioria é, tipo... Eu não troco a minha vida de vocalista por nada. Pra ser uma pessoa ou uma estrela. E, assim, a galera canta bacana. Com todo. Constrangedor. É, a Annelise congelou. Conta você, Thalmíssima, um pouco. Sei lá, das coisas que você lembra? A primeira vez que você fez algum backing? Super, super. O que eu fazia, eu sempre... As músicas que eu gosto, eu tenho um arranjo de backing pra todas elas. Tipo, todas. E tem a música, tá tocando a música. E eu faço backing na música. Enquanto eu tô ouvindo, assim, tipo, todas, eu acho. Só as que, tipo, não cabe segunda voz. Mas se tiver um lugar pra ela, eu coloco. Ela caiu. Mas você cria... Você cria uma parada, tipo, especial? É. É, pra todas as músicas eu crio. Tipo, você faz um arranjo. Muitas vezes nem é, tipo, assim, a terça, a quinta, se a música for muito grave e tal. Mas eu boto vozes nelas que eu amo. Eu tenho um negócio. Meu pai ama jazz, né? E tinha duas bandas, dois grupos vocais que ele ouvia muito, que era o Hylos, o Singers Unlimited, e tem um outro também, que agora eu esqueci. Manhattan's Transfer. Yeah! Manhattan's Transfer é foda! Manhattan's Transfer, Singers Unlimited e o Hylos. O pai tem escola. Jeanne Perlin era o arranjador do Hylos e do Singers Unlimited. Tipo, gênio, gênio, gênio. Então, eu cantava. E eu não conseguia fazer o... Eu não sou soprano, sou o contrato, sou alto, né? E aí eu tentava, eu ficava ali no meio e eu cantava junto. Eu tentava criar uma coisa, não, mas era muito difícil, tipo... Mas... Mas eu pensava, gostava muito disso. Ah, voltou. Ei! Ei, voltou. Ele caiu com o rostinho assim, ó. Tá bonito. Tô contando das... Eu tô contando da minha influência de trabalho vocal, assim. O Singers Unlimited tem um arranjo de dindy que eu quero, tipo... Morar nele. Nossa, eu quero morar naquela parte. E tem as bandas vocais. Eu adoro as bandas vocais masculinas. Tem o quarteto em si, mas eu gosto dos masculinos. Eu gosto do Boca Livre, eu gosto do MPB4. Tem uns mais antigos que eu não me lembro do nome, eu não vou lembrar, eu vou lembrar. Daqui a pouco aparece, eu acho. Mas isso, essa cultura de banda vocal, eu acho demais. Eu amo muito. Agora, uma pergunta pra vocês. Vocês já participaram de coro? Quer dizer, de coral? Vocês gostam de coral? Porque eu detestava coro. Jura? Eu nunca participei. Eu participei na escola, mas eu não gostava de coral. Não sei porquê. Sei lá, eu ficava um pouco nervosa, sabe? Eu não sei. Não conseguia muito bem, assim. A gente não tem essa tradição, né? Essa coisa do coral da igreja americano. É, aquela... Que é o que é hoje, né? Enfim, a gente não tem no Brasil essa tradição, né? Não tanto. E aquele coral, assim, americano de igreja é assim. É assim. É uma escola, né? O coral da igreja é a escola. Essas backing vocals do filme, praticamente todas vêm da igreja. Não, as do filme e as de fora do filme. É, verdade. Todas. Todas fizeram isso, né? Fazer um particular de igreja. A Serena, minha irmã, ela fazia o coral usp. Ah, ela fazia. Que legal. Ela fazia. Ela adorava, ela adorava. Eu fiz coral no teatro e eu faço parte do coral do Camarcy Washington. Ah, é? Hoje. Tá rolando. É o primeiro disco. Ele tem um coral na banda. Não é sempre que a gente toca, porque são, tipo... Oito pessoas. Oito, às vezes, dez. Mas, mas é, ele tem um coral. Quando tem show grande, assim, sei lá, Hollywood Ball, Coachella, ele leva a gente. É o amor legal. Muito, né? Eu aprendi a ler música! Não, eu aprendi a ler a parte da voz. Eu aprendi a ler a parte da voz. Pode mais plantar uma partitura, assim, você me dá o tom ali. Eu, tipo... É tão legal. Não, assim, vamos fazer um parênteses. A Salma é ridícula, né? Tipo, ela tem coisa. Dá vontade de... Tá, tá, tá. Tipo, ela cria melodias com uma facilidade. Passa de uma escala pra outra. Aquela parte em Bubuia, eu acho a parte mais bonita da música, que é... Ah, é tão legal. Ela fez assim, ó, tipo, ai... Tô aqui, vou fazer um gostinho. Mas isso é culpa do meu pai. Essa relação, assim, de música. Tem isso, eu fazia back em várias músicas. Cantava, assim, desde sempre. Mas o meu pai tatuou as escalas vocais na minha cabeça. Porque desde, tipo, sempre, o papai até, sei lá, até os 15 anos atrás, meu pai exercita as escalas, tipo, todos os dias, duas horas por dia. Todos os dias. Duas a três horas por dia. Então, mesmo que tivesse coisas acontecendo na casa, tinha aquele som das escalas. Passei 21 anos ouvindo escala de piano duas horas por dia, a não ser quando eu não tava em casa, enfim. Então, isso, isso, fica tatuado num lugar até inconsciente, assim. Fico brincando, brincando, porque tá aqui, assim, tá aqui. Eu não toco o instrumento. Eu faço vários, eu gosto de fazer essas vozes todas porque eu não toco o instrumento, então tem que fazer com a voz, né? Aliás, inclusive, levou um tempão pra eu entender, assim, em vez de ficar com vergonha e falar, ah, eu não toco o instrumento, eu falo, eu toco cordas vocais. Esse é o instrumento, ponto. É fácil criar coisas. Eu não acho que é talento, eu acho que é treino mesmo. Não é uma coisa, ah, eu sou talentosa, sabe? Não é uma coisa, é treino, assim. Ah, não, eu sou, mas assim, mas essa parte é treino mesmo. Vida, você pega a frequência que você tem, criativa, e ela acessa essa frequência inconsciente, por isso que as suas melodias saem assim, né? E eu realmente acho que você tem uma facilidade absurda. E dá raiva na gente, dá, por quê? Porque você faz uma vez, depois você não lembra. Ah, eu não lembro. É, ela tem, ela faz. Mas era tão lindo aquilo e tal, mas lembra que você fez agora, assim, cinco minutos atrás? Não lembro, era isso aí? Eu não tô pensando. Exato. Às vezes, por exemplo, eu tava fazendo, eu gravei um vocal pro livro agora, é, e eu passei um tempo ouvindo pra fazer um arranjo, que assim, se ficasse rolando, blá, 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 eu fico assim, ai, gente, eu tô me repetindo super. Tem melodias que eu, caminhos assim, melódicos que eu geralmente, né? Meio repete, assim, tem uma coisa que vira, assim, uma identidade e tal. E o último dia eu tenho que forçar da barra, falei, não, pera, sai daí, sai daí. Eu já ouvi isso, eu já ouvi isso, e aí fico... Agora eu tenho mais tempo, ainda mais assim, ah, entrega e me devolve daqui a pouco, eu fico pensando pra onde vai, é, pensando pra onde vai, que não é uma coisa que, assim, pelo menos é menos próximo do que eu já tinha feito antes e tal. Geralmente, quando eu tô, se eu tô te criando, criando mesmo, eu não tô pensando. Eu acho que a metade canalização, às vezes, é espiritual. Muitas vezes, nem é espiritual, é tipo, música que tá no ar, assim, você capta. Mas também você tem recursos pra captar. Exato. Ela é só uma mistura de inspiração com recurso. E, gente, eu acho que tem que... Há de se admitir que a vivência, né? A nossa vivência, as nossas histórias, a nossa memória, ela também ajuda no sentido de pais, mães que são devotos da música e que nos trouxeram toda essa bagagem. Você falando, eu tô pensando no seu pai, esse maestro, sabe? Que é um cara fantástico, um grande gênio, brilhante. Inclusive, eu falei desses dias do tio com meu pai, porque meu pai tá fazendo um disco que tem ele e tem teu nome. Ah, é? Eu fiz música com ele. Exato, tava lá. Tava brincando a barata, né? Nossos pais ligados, eu nem sabia que a Thalma tava e eu fazendo disco também, uma coisa linda, de outra geração, de uma geração que não tem nada a ver com a nossa. E você falando do seu pai estudando escala, eu pensando no meu pai também, porque meu pai tocava violão acústico, fazia escala o dia inteiro e isso tá aqui, tá no ar. Gente, eu ouço, sabe? E ele jogava a chave na parede, minha mãe conta isso, pra ouvir tonalidades. Então tinha uma loucura. Gênio! E fica na gente, assim, sabe? E que a gente tem que admitir que é um grande presente, né? É, é hereditário, né? O som é hereditário. E meu pai é muito gênio, né? Mas você sabe que meu pai não sabe fazer outra coisa além de música, né? Tipo, nada. Nada, ele não sabe cozinhar, ele não sabe ir no banco, ele não sabe administrar, tipo, nada. Ele trabalhou como produtor um tempo e depois ele teve que parar, porque ele não dá conta da parte administrativa. Da vida, do todo o resto, né? Música... Se não fosse a minha mãe, cara, eu não sei, eu não sei. Não sei. E o Ita? O Ita também tinha isso, né? Tipo, ele também era música full time ou ele tinha alguma outra vertente? Não, era full time, mas era diferente do de pais de vocês, porque meu pai era autodidata. Não sei se o Laércio... O meu também era. Não, o meu começou com cinco anos de idade. O meu era autodidata também, ele nunca fez escola. Ele tocava o dia inteiro, mas ele fazia música o dia inteiro, mas fazer música não significava estar com um instrumento, né? Era sempre com a caneta e o violão, a caneta e o violão. Meu pai tem toda uma construção da musicalidade não pautada em harmonia exatamente. Então, claro que sempre tem uma harmonia, mas muito frase, muitas linhas, né? Costuras de linhas, enfim. Claro que isso encontra um campo harmônico, mas a base da composição era sempre linhas. E aí tinha uma coisa muito engraçada que ele fazia, que ele afinava o violão, afinava de ouvido. E depois que ele afinava, ele tocava a sampa do Caetano. Toda vez. E a gente perguntou uma vez, pai, por que toda vez que você afina o violão, você toca a sampa? Ele falou, por que? A sampa tem uma harmonia perfeita. E aí eu vou saber se o violão tá afinado. Porque se eu tocar uma música minha... Sério? Eu vou saber se a música não tem harmonia. Então, isso também é uma coisa que eu herdo. Eu penso muito em linhas. Eu gosto. E o que tem a ver com vocais. Muito, né? Mas sempre, quando eu faço uma melodia e alguém harmoniza no óbvio que aquela melodia sugere, eu já não quero. Porque isso é mais maravilhoso, né? Uma melodia pode ter infinitas harmonias. Ou nem ter. Então, eu trago isso, assim, dele. Esse lugar de buscar dentro de uma melodia que outras melodias conseguem conversar ali. O que a gente consegue costurar. Enfim, mas é, a gente tem. Não tem jeito, né? São as pessoas que a gente mais viu executar a música na vida. Não tem jeito. Aí eu queria perguntar pra vocês. O que vocês acham que fazem da música jamaicana algo especial, assim? Claro que as Negres com Cis, a gente não montou esse trio pensando em música jamaicana. Mas, de alguma maneira, tem por trás essa música, sim. Eu acho que a Annelise falou disso com as I-Trees. E tinha esse estar atrás, a serviço de, mas com um brilho especial. Então, eu acho que isso fala muito desse momento nosso de trazer esse elã pro artista. E aí eu fiquei aqui captando, né? Nas minhas ideias, o porquê que a música, os coros jamaicanos eram interessantes. O que vocês acham interessante? Qual que é a faísquinha que brilha pra vocês? Pra mim, eu vou falar rapidinho, são a maneira rítmica que quebram sílabas e colocam em diferentes lugares. Você vê isso muito claramente. Um exemplo bom é Concrete Jungle. Porque ele faz... Essas coisas... Tipo... Não dá. Não dá nem explicar essa beleza, sabe? É uma outra composição, né? Quase. Exatamente. É outro instrumento. Eu entendo como um instrumento que faz parte da banda e que tem... Faz arranjo. Eu não me lembro de ouvir uma música jamaicana que não tivesse backing. Quando eu tava lançando o Vagarosa. Primeiro show do Vagarosa, que acho que foi no Auditório Ibirapuera, que vocês participaram. Acho que não. Foi, foi. E vocês duas entraram no camarim cantando uma versão proibidona de Grande Botê. Vocês lembram disso? Ah, como é que é isso? Não é Grande Botê. Era assim. Não é. Não, não é. Não é isso, por favor. Era assim, ó. Pode... Como é que era? Ah, era espaçonave. Avisa pra sua mãe, que você vai casar com a chave da cadeia, cadeia. Ai, como a gente é palhaça. A gente é muito, né? Você não tava esperando, né, Celso? Estreia. Elas arrumam a porta do camarim. Pode. Como é que é? Como é que é? Pode mandar avisar. Que você vai casar. Cadê? Cadê? Ai, gente. A paródia é uma coisa maravilhosa. Gente, eu quero que vocês me liberem os sons que vocês mandaram aí, que vocês pensaram. O King Tubby, ele gravou Take Five, tipo... Foda. 552 vezes. Ele ama essa música. Sério? Quatro versões aqui, ó. Cara, eu acho que não foi só o King Tubby que gravou Take Five. Não, não foi só o King Tubby, mas... Eu digo assim, no reggae, no reggae. King Tubby, Take Five. Eu tenho quatro. Eu tenho a do disco que eu não achei. E tenho três aqui, vou mostrar. O King Tubby, ele ficou como um pote, no silêncio, e do céu se ligar. Fada rosa, rosa, e sempre visto, e o que sim gostando, e do céu se ligar. E aí, ó... Fiz a casa no céu... Falei, ah! E aí eu comecei... Aí eu tive que só pensar onde é que eu começava a música pra ter os compassos direitinho pra sair e ter a mudança de... Como fala disso? Harmônica, o B, né? É, harmônica, é. E aí, tipo, meu, deu muito certo. Fiquei assim, tipo, meu, isso é muito bom. Então pode ver essa coisa aí, Thalma. Vamos, vamos. Eu acho que... Agora tem que vir o negócio do direito autoral pra usar essa base. Ah, eu quiser, né? Ah, a gente vê. Tem um negócio assim. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso. Tava... Bom, eu e a Thalma, inclusive, a gente tá fazendo, produzindo uma música juntas, que eu queria uma base percussiva e tal, referenciada no Mayabing. Aí mandei pra ela várias referências. E, tipo, é, assim, muito foda. Aí o Curumim falou assim, ah, sampleia. E aí eu tô tentando entender e tomar esses cuidados também, porque é meio uma terra de ninguém, né, esse lugar do sample. Sim, e é meio um lugar, assim, você não gostaria que fizessem com você, então você não faz... Claro, gente, claro, né? Se tem um santo que não é tão caro, assim. Então, exatamente, é isso que eu ia falar. Eu descobri, a gente descobriu... Curumim já sabia disso, porque ele, enfim, sampleia muito e tenta ser cuidadoso, mas é que o Curumim sampleia e muda. Sim. Então você não pega, assim... A maioria faz, mas a galera, às vezes, não faz com requinte. Não, amor, não vou citar nomes, mas tem muita gente aí que, assim, é um pedaço inteiro. É, eu não, eu mesma, né? Tô sofrendo essa questão aí, mas, enfim, tem uma galera que pegou aí. Mas por que aconteceu isso com você? Opa! Ah, que pegaram uma música boa, assim, você me contou essa história. Não só, tipo, uma parte da minha música, mas pegaram minha voz. Ah, uau! Minha voz, minha letra. E fizeram uma versão que estourou, estourou, bombou de uma música minha. Mas eles não te perguntaram, não combinaram, não pediram, não... E aí, não só pegaram minha voz, minha letra, tudo, e deram outro nome pra música. Tá bom, não! O povo não tem hits, né? Sem chão. E é, tipo, o maior hit do mundo, que não é meu. É isso, mas continue, continue. Não vamos falar de... Não, mas é isso mesmo, é isso. A gente tem que entender, tem que entender o que que é, né, o que que é direito nosso e dos outros. Simples assim. É. Mas é, 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 eu acho que esse, essa base aí da talma, a gente pode ter um problema. Eu posso abrir, eu posso, dá pra pesquisar quanto custa. Sim. Porque depende onde você vai usar, como é que você vai usar, pra que que você vai usar. Então, eu já pensei nisso, tem tanta música que eu gosto só do arranjo. Tipo assim, tem música que eu gosto da música, mas não gosto da letra. Ai, gente, eu amo a talma. Eu acho que a talma tem, tipo, alguma coisa em aquário, muito boa. Eu tenho uma lua em aquário, meu amor. A lua em aquário. A lua em aquário. Nossa. Eu gosto do arranjo, mas não gosto da letra. Sim, eu tenho jeito de falar que é super da época, mas se ouve agora, pega uma mausão. Ah, sim. Mas o cancioneiro brasileiro, porque a gente aprendeu a amar, é 70%. É, exatamente. Super, né? Eu fico passada com tudo isso. Tô aprendendo a entender isso e aprendendo a entender no meu coração como reposicionar. Reprogramação. É, eu conversei um pouquinho sobre isso com a Marília. Freitas, filha do Martinho, falando... Na verdade, eu sempre senti isso com o meu pai e com as coisas e com a vida. E, de repente, ela que é filha de um ícone popular brasileiro que falava coisas e onde ela teve que questionar o pai em letras garrafais, assim. Enfim, é difícil. Não é. Essa reflexão não é confortável pra ninguém, na verdade. Mas é tão bonito, gente. É tão importante que tenha essa reflexão, porque é possível falar sobre o tesão, o amor, a sacanagem. Ou sem usar o recurso que sempre afunila na mulher. É isso, né? Sempre. Eu tô achando foda, assim, esse levante também das feminejas ou das funkeiras. Terra chama. Vocês que são as taurinas e eu que puxo vocês pra terra. Annelise, fala aí. Qual que é a sua música que você indica? Jamais. Sim, é verdade. Eu não falei a minha. Bom, eu também pensei em várias músicas, mas eu não vou botar que nem a Thalma fazer uma disco. Eu posso botar pra você, se você quiser. Não, não, porque... Ela que vai pôr no programa dela. Ah, eu tirei o doutoral. Lembrei, lembrei, lembrei. Não brinca a situação, amiga. Não viaja nada. Cara, mas sabe, eu pensei, quando você perguntou, também não é uma coisa que a música que eu mais amo, que é uma coisa, mas ela tem uma essência jamaicana pra mim, que é Sata Massagana. Por que que eu escolhi ela? É pra explicar? Pode, sim. Eu escolhi porque eu acho que a coisa da música jamaicana, que tem uma conexão religiosa, é o que faz, quando você perguntou lá no começo, toda música negra é foda e tal, mas o que que tem na música jamaicana? Na verdade, a black music toda tem um pé na religião, né? Mas Sata Massagana, eu acho linda, eu acho, enfim, a versão do Abitions, né? Que é, acho que é a mais clássica. Mas também é uma que tem sete milhões e quinhentas mil versões. Essa mensagem de que tem um lugar muito longe, esse lugar da esperança que a música mais jamaicana tem, que é sobre uma coisa imaterial, que tem a ver com esperança, que tem a ver, mas que não tá naquele lugar do cristianismo mais pesado, do açô, por exemplo, do blues, e do, né, do, enfim, do Deus misericordioso que vai nos salvar. Claro que tem isso, né? O Rastafaris não tem isso super. O Rastafaris não tem, é. Mas, não, eu tenho muito respeito, assim, ao Rastafari, mas não é, não me agrada em vários lugares, vários aspectos. Mas essa música, especialmente, é uma das que tem uma mensagem rasta das mais atemporais de todas. Você colocar essa música agora, prestar atenção no que ela quer dizer, parece que que é sobre o Brasil, do Covid, é o sentimento que a gente quer resgatar no final do dia, que é, porra, tem um lugar bom pra mim, eu tô passando por tudo isso, todo esse meu povo tá passando por isso, mas existe um lugar longe daqui, onde a gente vai ter paz, onde a gente vai ser feliz. E aí eu escolhi ela por isso, porque eu acho que ela tem esse, essa mensagem infinita, eterna, assim, eterna, porque a condição da terra é essa. É um lugar que não é aqui. E a gente precisa, né, de alguma forma acreditar que existe esse lugar. Maravilhosa. Então foi essa coisa bonita. Eu entendo que o lugar não é, quando o pessoal fala, assim, tem Zion, né, a Lauren Hill fala sobre isso, é um lugar mítico, assim. Mas não é assim que não é no planeta Terra, mas é que não pertence à dimensão da branquitude do capitalismo, não pertence a essa dimensão, é como se fosse um lugar espiritual e que não necessariamente precisa estar longe do mundo, assim, do planeta Terra, da existência do planeta Terra. Tem essas comunidades que são, tipo, basicamente universos inteiros que vivem num mundo paralelo daqui, tipo os Ames e os judeus ortodoxos, aliás, qualquer um dos ortodoxos, eles vivem numa realidade, com uma cultura, com uma comunidade, com um jeito de ser, de viver, de falar, de se vestir, que é, tipo, alheio a tudo isso. Ele vive, existe no mundo do capitalismo, existe porque não tem outra opção. Mas a relação com esse mundo é completamente diferente. Mas é igual ao rasta. É, exatamente. Então, eu acho que esse lugar é um lugar de como você se comporta. E tem uma ligação também muito forte com a natureza, né, gente? Sei lá, a música da Jamaica sempre tem muito... Você vê... Ai, que fala dos mel das abelhas, da água das cachoeiras. Sempre traz isso, assim. Sempre, sempre tem. Acho que aquele... Eles foram mudar os rastafários... Porque tinha muito preconceito, na verdade, dos rastafários dentro da Jamaica. E aí, eles foram morar num lugar afastado, no meio da floresta. O Bob Marley nasceu em uma cidade dessas, assim. Acabou o lugar, né? Foi tomado e tal. Mas a cultura de morar fora da cidade e ser autossustentável e ser lindo e viver em paz e ficar de boinhas, assim. Se cuidando, provendo para si mesmo. É sensacional isso. Não, tem princípios muito lindos, né? O problema é o negócio do machismo. É, então, é um futuro. Eles já estavam na frente, mas estavam com uns buracos. Claro, é. Claro. É, porque também toda doutrina criada por um homem vai ter esse lugar. Gente, a gente não tem mais muito tempo que vai acabar essa próxima. Eu vou falar o meu... Minha ideia, minha música de agora não tem nenhuma exatamente mensagem, mas é o som mesmo que eu estou escutando muito, que é desse cara Fred McGregor. Chama Natural Collie e tem um balancinho do baixo ali, uma música que gostou demais, boa demais, Natural Collie. Aí, ó, a última pergunta que eu queria fazer para vocês, eu fiquei viajando hoje, assim. Se vocês pudessem ressuscitar alguém nesse momento, uma celebridade, que está ali tweetando direto para a gente estar vendo o que ela ia estar falando desse momento. Que bizarro que a gente está vendo. Uma pessoa que pudesse falar desse mundo, assim, tipo, do tempo atual e tal. É, imagina, sei lá, se você trouxesse o Marley, sabe? O que será hoje no Twitter? Nossa, ele estaria cancelado por algum motivo louco de 15 anos atrás. Não, totalmente. Gente, não preciso nem responder isso, né, Maria do Céu? Traz, 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 fala. Ah, cara, se eu pudesse ressuscitar alguém, a inteligência de alguma pessoa que ia quebrar essa internet com tanto pensamento foda, era o meu pai. Verdadeira. Verdadeira. Não tem, assim, eu sinto falta desta, eu sinto falta da inteligência, da leveza em conseguir olhar para toda essa loucura e ter uma reflexão que é incompreensível, mas, assim, cheia de fundamento e razão. Eu não, infelizmente, não estou vendo isso muito, muito, muito frequente. Claro que tem, um monte de gente foda falando, se expressando. Nós somos pessoas maravilhosas, mas, poxa, eu acho que ele teria já dado uma quebrada, assim, teria sido vários topos. Ele faz falta no mundo, né? Ele ia amar a internet, foi uma pena, porque ele morreu, a internet estava começando e ele já estava começando. Ele ia ter feito milhões de discos, ele nunca mais ia fazer nada convencionalmente, ia ter fodido. Ele ia ficar apaixonado pelo GarageBand, aí, tipo, roubou. Nossa, total. Ó, a minha sua imagem, que eu queria resgatar, só para ver o que ia estar acontecendo, hoje, eu pensei, foi a Tim Maia. Imagina, imagina, chama o síndico, cara, imagina o Tim Maia na internet, gente, hoje. Pensa o Tim Maia tweetando, que nem o Edmond. Uma anemia com o Bolsonaro. Uou, ia ser. Caraca. Maravilhoso isso, muito bom. Calma. Eu ia morrer. Você tem alguém, assim, que te veio? Me veio o Nietzsche, porque ele ia botar para foder com esses filósofos, sociólogos, não sei o quê. Eu quero ver uma conversa, uma treta do Nietzsche com o Chomsky lá, ia ser incrível. Mas quem eu queria, quem eu acho que poderia ressuscitar justamente para esse tempo louco é o Brizola. Nossa. O Brizola, ele hoje em dia seria o presidente, ele teria, tipo, mandado matar esse pulha. Nossa, ele teria, porque o Brizola era foda. Ele era um grande, ele era um grandissíssimo de um político, tipo, mega. Ele tinha boa relação com todo mundo. Não tinha essa treta com o tráfico na favela que acaba afetando as pessoas. Ele tinha um jeito de lidar com isso que era muito sagaz, muito impressionante. Ele tinha, tipo, um poder, tipo, assim, imagina. Não, bora que ele tinha uma filha bombástica também. Nossa, filha dele. Pensa nisso, pensa nisso, o tempo todo. Aí o Lula foi, não era o Lula que começou a andar. Pensa se fosse assim, o Lula e o vice era o Brizola. Tipo, acabou, acabou, acabou com todo mundo. Tipo, foda-se todo mundo. E eu sei lendo. Amém, amém. Essas instituições. A internet quebrada com Itamar, Timaya, Nietzsche e Brizola. Beijo, gente. Beijo. Ai, gente, eu tô falando dessa conversa. Eu também, eu tô muito, muito feliz. Muito obrigada de coração de vocês participarem, vocês toparem, vocês estarem aqui. Eu amo vocês tão profundamente que isso, que eu amo vocês. Possam levar esse meu abraço, meu carinho e meu amor remoto. Vocês são foda. Ai, eu amei, Zin. Eu amo vocês profundamente. Salve Maria do Céu, salve Toma de Freitas. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.